Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal Mira do Alvo. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra se federar na Federação Amazonense de Tiro Esportivo ou também eu acredito que seja muito parecido pra outras federações do Brasil afora. Primeiro de tudo vocês vão procurar o site da Federação de vocês, no caso o site da Federação Amazonense de Tiro Esportivo vai ser esse aqui, fat.log.br. E a primeira página que vocês vão entrar, vão ver essa aqui. Vocês vão clicar em quero me federar. Vão digitar o CPF de vocês e vão preencher os dados de vocês aqui. Preenchendo todos os dados. Depois disso, vocês vão clicar em concluir e sua federação vai estar pronta. Você já vai estar federado, mas vai ficar faltando o pagamento da anuidade. A anuidade funciona da seguinte forma. As anuidades da Federação Amazonense são anuais e para a carabina mira aberta de ar, já tem um vídeo sobre essa modalidade no canal, ela custa R$ 150. Já para a modalidade de fogo, de tiro de bala, fogo, e modalidades olímpicas, ISSF, elas custam R$ 350. Beleza? Aqui no site só está mostrando R$ 350 anual, mas na hora de pagar você vai transferir só R$ 250, caso você pratique apenas a modalidade de carabina mira aberta. Beleza? Então, depois de cadastrado aqui no site, você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo agora na tela. E lá você manda uma mensagem dizendo que já se inscreveu no site, se federou no site, e que está querendo fazer o pagamento da anuidade. Nós vamos te mandar os dados bancários e você vai fazer o pagamento da anuidade. Depois disso, o terceiro passo para você, caso você queira participar do campeonato brasileiro, é se federar na Confederação Brasileira de Esportivo, CBTE. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, lá tem tudo explicadinho de como se federar na Confederação Brasileira. É muito parecido, muito parecido a diferença que você vai ter que mandar o comprovante de filiação na Federação Amazonense, na Federação do Estado de vocês, no meu caso, Amazonense. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado pelo vídeo, se inscrevam, deixem o showinha, acompanhem as redes sociais da Federação, e compartilhem aí para os amigos, quem gosta de tiro, vamos difundir o tiro esportivo no Brasil. Valeu, galera. Um abraço.